Aí, de continuação, né? Ele foi lá até o farol e disse, liberde o povo, o farol não deixou. Aí chegou às dez pragas. Eu não lembro agora às nove, mas eu sei a décima. Aí, quando o Anselmo disse pra não, pra libertar o povo dele, aí ele não. Aí o Anselmo disse, hoje todos os primogênitos egípcios morrerão esta noite. Aí o farol ficou assim. Aí o filho de Anselmo disse assim, pai, eu sou primogênito. Aí o Anselmo disse, você não ia ser atingido pra acertar a morte. Aí o Anselmo, na verdade, chama ele de farol. Aí ele não, ele ficou assim, se sentindo que é besta e chegou à noite. Na verdade, não chegou à noite, estava tardezinha, quase não se conhecendo. Aí a Anselmo disse, todos os aralitas peguem e seguem do cordeiro e passem nas suas portas, nas suas casas. E hoje não terão pão sem fermento, sem fermento e suco de uva. Aí eles foram lá, fizeram tudo o que a mamãe já tinha dito e chegou à noite. Aí à noite, os guardas viram um negócio branco chegando assim. Então, vamos lá.